A CIDADE NO BRASIL Rezei a missa sozinho e comi do pão da vida, sabendo que há almas que estão famintas da Eucaristia Então me perguntei, continuarei sendo sacerdote mesmo com a porta da igreja fechada? Como é possível ser padre sem um povo? Como é possível ser igreja sem uma comunidade reunida? Agora, acabo de ver a televisão e escuto milhares de formas de manter a saúde diante desse vírus E nenhuma orientação sobre a saúde de nossa alma E me pergunto, a igreja acabou? O povo de Deus está suspenso? E o Senhor me respondeu Não! Não porque a igreja é uma mãe lutadora Não há pessoas nas igrejas, porém, há igreja nas pessoas Não há procissão pelas ruas Porém, se pode escutar a reza do terço e as ladainhas pelas janelas dos lares Vi sua mãe querida e o exército celeste Não há confissões, porém, há arrependimento Não há vocacionados nos seminários, porém, há seminaristas com vocação ao amor Não há catequese nas comunidades, porém, há pais ensinando seus filhos a serem cristãos Os padres, por fim, estão fechados, dizem muitas pessoas Porém, eu os vejo mais livres do que nunca Mais criativos na internet Mais unidos em oração Mais fortes em sua condição de serem capazes de unir o povo ao seu Deus E de trazer Deus ao seu povo E mesmo com seus braços cansados Continuam erguendo o Rei do Universo Que nos convoca a esta quaresma inesquecível Para nos dar uma Páscoa gloriosa Obrigado, povo de Deus Que mesmo combalido Segue sendo igreja nos lares E não se cansa de levar suas preces a Deus Desde seus altares, nas salas de suas casas Na frente de suas televisões Reunidos em família Obrigado, bispos Padres e diáconos Por manterem os templos fechados Mas escancararem as portas da evangelização De formas tão criativas Obrigado, vida consagrada Que permanece de joelhos dobrados nos conventos Em intercessão pelo mundo Obrigado, povo cristão Por recordar sempre que a igreja não fecha O que fecha é o lugar do culto Porque a igreja Somos cada um de nós Corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo E estamos em todas as partes Fique em sua casa Fique em sua igreja doméstica Onde começou tudo Onde nasceu a Santa Igreja Católica Que persevera por 21 séculos E que concluirá sua jornada Na casa do nosso Pai Que está nos céus